O curso de Mestrado em Ensino e Educação Básica do CEPAI, da UFG, a minha pesquisa irá propiciar o desenvolvimento de ações e atividades de mediação de leitura na biblioteca escolar. Meu nome é Tatiana Solnes dos Santos, eu sou estudante do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada em Educação, mestrado em profissional aqui do CEPAI da UFG, e a minha dissertação é sobre a alfabetização e tratamento de estudantes com síndrome de Down, indicações a partir do software alfabetização quânica computadorizada. A minha pesquisa foi desenvolvida em um curso de formação denominado Cultura de Gindal, onde nesse curso nós analisamos a vivência de alunos e estudantes com síndrome de Down em vivência com software alfabetização quânica computadorizada. Nosso objetivo é analisar as indicações que esse software poderia nos oferecer para pensarmos o nosso produto de pesquisa, que é um projeto de software gamificado. A partir das indicações apontadas com os resultados da nossa pesquisa, nós vamos elaborar um novo modelo de software que contemple as indicações apontadas pelos professores e pelos alunos, usuários dos usuários do software, uma proposta melhorada, que será o nosso produto de pesquisa.